O senador Chico Rodrigues esteve na Alemanha a convite da Mágeros, tradicional fabricante de veículos de bombeiros, para participar da cerimônia de abertura em homenagem aos 200 anos de Conrad Mágeros. E durante a visita do senador Chico Rodrigues, ele teve a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento de tecnologias avançadas, especialmente voltadas para o combate a incêndios florestais, como os que impactam a região amazônica. Estou aqui em Ume, na Alemanha, na fábrica da Mágeros. Nesse primeiro dia de visita à fábrica, a gente está acompanhando a tecnologia desenvolvida para incêndios florestais. O Brasil está ardendo em chamas e nós precisamos exatamente levar essa experiência da Alemanha para que possamos, através de indicações ao governo federal, fazer com que esses equipamentos sejam adquiridos em todos aqueles focos, mais focos de incêndio do Brasil, principalmente no Pantanal e na Amazônia, venham a ser utilizados. E claro que eu estou me preocupando também com o nosso estado de Roraima, porque, minha gente, a presença, a visualização diz tudo, para que nós possamos chegar firmes, cobrando providências do governo federal. E em um outro momento, o senador Chico Rodrigues conheceu uma viatura especial sobre esteiras totalmente equipada com uma potente turbina para combate a incêndios. Fabricado pela renomada empresa alemã, esse equipamento é ideal para enfrentar incêndios em áreas como a Amazônia e o Cerrado, ou em qualquer outro lugar onde seja necessário conter o avanço do fogo com eficiência. Gente, essa é uma turbina que combate incêndios florestais. É magnífico o conjunto da turbina, do caminhão e com o reservatório de água, que pode ir até 10 mil litros para fazer a retroalimentação no abastecimento. Portanto, esses jatos vão até 80 metros de distância e, por isso, obviamente, você consegue ir apagando o fogo, inclusive quando se forma o chamado arco de fogo. Isso é importante para a Roraima, para a Mata, para o Cerrado, porque, através da tecnologia embarcada, você consegue fazer com esses equipamentos de muita geração o controle de incêndios na Amazônia. Senador Chico Rodrigues, o seu trabalho não para. Por Uciviana, para o Hora da Verdade, Roraima.